Alô? Rapaz, tava no pagodão da porra aqui, velho! Tô indo pra aí agora, velho! Are you Pagoda James? Se você pedir, aí eu vou te dar Em feira de santana, eu vou me espalhar Se ela me pedir, aí eu vou te dar Em feira de santana, eu vou me espalhar E o bar do meu mui pede a banho E o bar do meu mui pede a banho ью, e o bar do meu mui pede a banho E zonga, 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 sai E o bato, pés e abenço E o bato, pés e abenço E o bato, pés e abenço Zona, machinho Boa noite, gente Gostosas E o bato, pés e abenço E o bato, pés e abenço E o bato, pés e abenço E zonga, 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 zonga Bato, meu bem, Béja, Raio, Bato, meu bem Béja, Raio, Bato, meu bem, Béja, Raio, Bato, meu bem Tchu-tchu-cate Me baixou, me baixou, me baixou Eu vou pro quadro, ela vai também Tô na cozinha, ela dizem neném Tô enlouquecendo e não aguento mais Essa danada tá tirando minha paz Eu vou pro quadro, ela vai também Tô na cozinha, ela dizem neném Tô enlouquecendo e não aguento mais Essa danada tá tirando É no quartinho, é bonitinho, é sozinho, é cheirosinho Vou fazer, vou fazer, amor É no quartinho, é bonitinho, é sozinho, é sozinho Vou fazer, vou fazer E chama a mamãe, chama a membro E chama a mamãe, chama a que eu vou E chama a mamãe, chama a que eu vou E olha, 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 olha É no quartinho, é bonitinho, é sozinho, é cheirosinho Vou fazer, eu vou fazer, amor É no quartinho, é bonitinho, é sozinho, é cheirosinho Vou fazer, vou fazer E mais Eu vou pro quadro, ela vai também Tô na cozinha, ela dizem neném Tô enlouquecendo e não aguento mais Essa danada tá tirando É no quartinho, é cheirosinho E eu vou fazer, vou fazer, vou fazer É no quartinho, é bonitinho, é sozinho, é cheirosinho E me faz, me chama a mamãe, me chama a quem eu vou Me chama também, me chama que eu vou Me chama também, me chama também 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 Me chama Me chama também 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 Me chama Me chama também Me chama Me chama Me chama também 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 Me chama também